Tecnologias de vigilância estão presentes em todas as cinco regiões do Brasil. Câmeras de vídeo monitoramento e com tecnologia de reconhecimento facial estão sendo utilizadas para diferentes finalidades, como segurança pública, nas escolas e em programas sociais, na mobilidade urbana, além do controle alfandegário. O uso dessas ferramentas tem expandido de forma exponencial para diversas finalidades e setores, apesar do alto risco de violação a direitos e liberdades fundamentais. Aqui no Brasil, a forma que a sociedade tem de entender um pouco sobre as informações trocadas no setor público é por meio de pedidos de informação via lei de acesso à informação, a chamada LAI. E aí está nosso primeiro entrave, porque muitas vezes as respostas feitas a esses pedidos vinha depois do prazo prescrito em lei e muitas vezes essas respostas eram incompletas, insuficientes para as perguntas feitas. Então a gente teve que trabalhar muito em recursos e formas de entender um pouco mais sobre como a tecnologia era utilizada pela administração pública. Durante nossa pesquisa, uma das principais conclusões que chegamos foi que a tecnologia era tida pelas autoridades públicas como uma solução, uma solução para todos os problemas sociais da população. Há uma profunda e irrestrita confiança no poder da tecnologia como uma ferramenta que irá trazer as respostas certas para problemas históricos do Brasil.